Será que eu sou lanche? Será que ele está me fazendo de lanche? Bom, só para você estar fazendo essa pergunta, se fazendo essa pergunta, é porque tem grandes chances de ser. A resposta é óbvia. Por quê? Porque quando você não é lanche de homem, os encontros não são só direcionados com uma única finalidade, que é sexual. Não. Tem cinema, tem restaurante, tem barzinho, vocês vão à praia, vocês vão correr, vocês vão fazer outras atividades que não é só furumfar. Tá entendendo? E normalmente, esses encontros se dão em dias de semana e não finais de semana. Essa é uma grande diferença também. Agora, o que eu quero falar para vocês, minha gente, é o seguinte, é que a gente está tirando o lugar das garotas de programa. A gente está acabando com o mercado delas. A gente está conseguindo acabar com uma das profissões mais antigas que existem nesse mundo, que é a prostituição. É, prostituição e macumbeiro, né? Acho que são as duas... Ou curandeiro. São as duas profissões mais antigas. A gente está conseguindo acabar. Quer ver? Vamos dar uma analisada aqui na nossa timeline do tempo, tá? Até os anos 70 e poucos, é, por aí, o homem, quando ele queria ter relações sexuais com uma mulher, o que ele tinha que fazer? Ou ele ia para a zona, ou ele casava com aquela mulher, né? Uma moça tida como de família, etc. Ele não ia chegar, ligar para a casa dela, correndo o risco do pai dela atender, e ele falar, Escuta, fulana, vamos nos encontrar hoje, no meio da semana, à noite, porque ele estava a fim de dar uma. Isso não acontecia. Ele tinha que casar com aquela mulher. Então, existia todo... Parece que até um respeito maior com relação às mulheres, né? Por quê? Porque saía, se conhecia, namorava. Não tinha essa coisa de ficar. O homem saía e namorava. Ok, as coisas foram evoluindo. Passou anos 80, 90, ano 2000. E aí, o que começou a acontecer? Começou a ter essa liberdade sexual, que eu não acho ruim. Eu acho que é saudável, que tem que ter mesmo, que já pensou? Você casa com um cabra, chega na hora, vamos ver, a coisa é um horror. Você já casou? Já sacramentou, já assinou papel lá no cartório? Um horror. Então, eu sou a favor. Antigamente, nossas mães, nossas avós não eram assim. Elas casavam tudo virjona mesmo. Hoje em dia, não tem mais isso. A gente dá aquela provadinha antes, para ver se o bicho funciona direito. Ótimo. 80, 90 anos, 2000, o que aconteceu? Depois da liberdade sexual, e aí a coisa começou a dar uma degringolada. Mesmo assim, as garotas de programa ainda estavam com o mercado ok. Elas começaram até a levar a maquininha do cartão de crédito. Então, quando o cara queria uma mulher só para ter uma relação sexual, ele sabia que, ou ele teria que ter toda, né? Sair com a menina várias vezes e começar a namorar. Era mais difícil. Hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, ele pega um celular, ele tem uma ferramenta chamada WhatsApp. Que ele manda uma mensagem e ele fala, vem aqui em casa. Ou seja, é praticamente um disque pizza. Meia portuguesa, meia escarola. É praticamente isso. Então, a mulher, ela se dispõe a ir até a casa do homem, porque nem para ele buscá-la e levá-la para jantar primeiro, ele não faz. Ele chama para ir na casa dele. E a mulher vai. E no meio da semana, seja a hora que for. Ou seja, minha gente, o mercado da mulherada, o mercado da prostituição, das garotas de programa, está indo por água abaixo, né? Porque hoje em dia, eles não precisam nem gastar o dinheiro, não precisam nem passar o cartão de crédito. Não tem trabalho nenhum. Então, tem alguma coisa muito errada. E como é que a gente resolve isso na vida? Primeiro, porque eu estou falando sobre isso, porque eu estou tendo muita gente em consultoria falando a mesma coisa. Então, como é que a gente resolve de duas formas? A primeira, direcionando os encontros para o final de semana. E como é que você faz isso? Falando para ele, olha, vamos supor que a gente te convide em uma terça-feira, porque normalmente é assim, né? Terça, quarta, quinta. Se ele te convidar em uma terça-feira, você vai falar, que pena, essa semana toda eu estou tendo curso à noite. Eu não posso, infelizmente, eu não posso. Eu só posso no sábado. Ou seja, você já direcionou, você não verbalizou para ele que você está ligada no que ele está fazendo, mas você está direcionando para o final de semana. Ou seja, já é, né? Ele já vai perceber uma mudança aí. Segunda coisa, além disso, né? Essa coisa de te convidar para ir na casa dele, ai, vem aqui ver um filme. Você vai falar o seguinte para ele, ai, sabe o que é? É que eu estudei tanto essa semana, ou eu tive uma semana tão difícil, trabalhei tanto, ai, que eu quero sair, eu quero ver gente. Quero sair para comer uma comidinha gostosa, quero sair para beber alguma coisa, quero me distrair. A gente pode combinar um programa, um programa mais caseiro, em uma outra data, mas eu gostaria de sair para algum lugar. Então, assim, se ele está querendo só furumfar com você, se ele está afim mesmo de te colocar em uma posição de mulher lanche, a tua mudança de postura, o fato de você agir assim, primeiro, ele não é idiota, ele já vai saber que você se ligou no que ele está querendo fazer com você. Segundo, o teu poder de barganha aumenta. Por quê? Porque você não se permitiu isso. Você está vendo o que ele está fazendo, você não está deixando ele fazer, e com classe. Em nenhum momento você cobrou, em nenhum momento você botou o cara contra a parede, nada disso. Você simplesmente colocou a tua posição, a tua agenda. Primeiro, não posso durante a semana, então, meu querido, se você quiser sair comigo, você vai ter que sair, me convidar, numa sexta, num sábado, num domingo para sair. De preferência, sexta ou sábado, que é dia de casal, tá? Então, você vai ter que me convidar no final de semana. Segunda coisa, não adianta que eu não vou passar na pizzaria para mandar fazer uma pizza para você. Se você quiser ter alguma coisa comigo, algum tipo de relacionamento comigo, você tem que fazer o serviço completo, barba, cabelo e bigode. Gente, é muito fácil para um homem hoje pegar um WhatsApp e pedir para uma mulher vir até ele, porque ele quer dar uma, gente. É a mesma coisa, por exemplo, eu, vamos supor, estou em casa sozinha, mas ele está viajando. Aí, de repente, queima um chuveiro em casa. O que eu vou fazer? Vou pegar meu telefone, vou ligar para o eletricista, vou mandar uma mensagem para o eletricista, e eu falo assim, dá para passar aqui? Porque tive um problema no meu chuveiro, eu preciso que troque a resistência do chuveiro? Vamos supor. É óbvio, ele vai vir, mas por uma questão comercial. Eu vou pagar para ele. Nenhum momento ele vai vir aqui, vai fazer o serviço para mim, vai embora, PT Saudações. Isso não existe, gente. Então, é a mesma coisa. Toda vez que o homem te chamar para fazer um programa do tipo sexo casual, do tipo lanche, lembra do meu exemplo do eletricista, lembra do meu exemplo do chuveiro. Ninguém faz nada de graça, gente. Não existe almoço e jantar grátis nessa vida. Alguém sempre paga o preço. E no caso da mulher lanche, quem paga o preço é você. O cara está na dele, o cara está numa ótima, está resolvendo o problema dele de abstinência sexual com você. E isso não está certo. Se você quer um relacionamento, você precisa direcionar a sua vida para isso. Tá, gente? Então, eu acho que a vida, né? A vida feminina, desde os anos 70, modificou muito. Modificou para melhor? Sim. A mulher hoje tem muito mais liberdade. Ela é dona do próprio nariz. Ela tem o poder de ir e vir e de escolher. Ótimo. Só que, por um outro lado, ferrou muito com a gente, né? Demais, gente. Demais. A mulher hoje, ela mesma não sabe como se comportar mais. Ela mesma tem dificuldade em impor aquilo que ela acredita, aquilo que ela quer. E não tem que ser assim, gente. Não tem que ter medo disso. Ah, porque se eu não fizer isso, ele não vai me ligar mais. Porque não ligue, né? Ele que não ligue. Ele que vai gastar o dinheirinho dele e vai chamar lá a garota de programa para ir na casa dele. Ele que passa o cartão. O que você está pensando? Você é o quê? Hã? Comigo, não. Com a mulherada que está no site, aqui no canal, também não. Porque eu não vou deixar. Tá bom? Um beijo para vocês. O que você está pensando? Legenda Adriana Zanotto